Você gosta de ser estranho? Porque hoje em dia, estranho mesmo é ser normal. Essa é uma coisa que a gente aprendeu aí com o passar dos anos, é que se você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo, provavelmente você tá indo pro caminho errado. É, e é por isso que a gente adorou que a Lenovo nos convidou pra falar sobre essa tendência de ser diferente. E é por isso que a Lenovo mandou pra gente justamente um computador que é feito pra quem não curte ser normal. Não, e pensa no sonho de consumo de todo o nome digital. A gente adorou esse computador que chegou aqui pra gente, é o Yoga 900S. E a gente curtiu tanto porque vocês não tem noção, ele é muito fino e é muito leve, assim, nem parece que você tá carregando o computador na bolsa. E ele também é tablet, é notebook, tem mais dois modos de uso que você pode escolher aí de acordo com a situação. Então se você quiser saber um pouquinho mais, fica ligado que no final do vídeo a gente vai mostrar mais desse computador que a gente acabou de conhecer, mas que já ganhou nosso coração. E voltando nesse papo sobre quem não curte ser normal, os nômades digitais conhecem muito bem essa sensação de todo mundo achar eles estranhos, né? É, as pessoas não entendem direito como que a gente trabalha, né? Como assim vocês trabalham? Vocês não tem escritório fixo? Tem 30 pessoas trabalhando com vocês no time, cadê essas pessoas? Então a gente é visto meio que como estranho pelas outras pessoas. Então que eu vou te falar que esses motivos pelos quais as pessoas acham a gente estranho, são na verdade um motivo de orgulho pra gente, né? Total. Porque a gente sabe que se a gente estiver fazendo tudo igualzinho a todo mundo, provavelmente a gente não tá seguindo nosso coração e não tá em busca aí da nossa jornada. Então a gente vai contar pra vocês 5 motivos que as pessoas acham a gente estranho, mas que a gente se orgulha pra caramba. E a primeira coisa que as pessoas acham estranho nos nômades digitais é que a gente não consegue trabalhar todos os dias numa sala fechada. Mas pensa com a gente. Se você tem a capacidade, a habilidade e a liberdade de trabalhar de qualquer lugar do mundo e de qualquer lugar, seja da sua cama ou mesmo de um quiosque de praia, pra que que você vai querer trabalhar num escritório fechado, me diz. E um outro motivo que as pessoas acham a gente meio estranho é porque a gente sempre fala aquela coisa, né? De que a gente não se conforme em ser feliz só nos fins de semana. Então pra gente sempre foi muito esquisito, assim, putz, eu vou ter que trabalhar 5 dias de um jeito que eu não quero e eu só vou ter 2 dias na semana pra viver como eu quero. Isso nunca fez sentido pra gente, né? Então é por isso que a gente tenta intercalar nossa rotina. Então a gente trabalha bastante, a gente é produtivo, principalmente focando nas horas que a gente é mais produtivo. Mas a gente vai lá e intercala momentos do nosso dia com algumas atividades que fazem bem pra gente, né? Então, sei lá, fazer um café da manhã na praia, sair pra passear com o cachorro, tomar um café da tarde no café e continuar trabalhando de lá. Essa liberdade é o que traz muita diferença na nossa qualidade de vida. E outra coisa que as pessoas acham mega estranho nos nômades digitais, principalmente os nossos familiares, né? Nossos pais, tios, irmãos, primos, é que eles não entendem como que a gente ganha dinheiro, como que a gente trabalha, né? Às vezes a gente tá em umas reuniões de família, num churrasco ali de domingo e, meu, surge a pergunta clássica, né? Bom, mas como que você ganha dinheiro? Eu tô vendo aí vocês mega bem, mega felizes, mas como que vocês ganham dinheiro? A gente tenta explicar, né, cara, que a gente é blogueiro, que a gente ganha com patrocínio de marca, com anúncios de marca no nosso conteúdo, mas não tem jeito, cara. Eles acham a gente mega estranhos. Mas, nesse caso, a gente é mega estranho com orgulho, né? Porque, se a gente é estranho nesse segmento de trabalho, quer dizer que a gente é pioneiro nessa nova forma de trabalhar, que, com certeza, é uma tendência mundial. É, daqui uns anos vai ser bem tranquilo pra nossos familiares entenderem, mas, por enquanto, eles só acham a gente estranho mesmo. Uma outra coisa que é meio estranho pras pessoas entenderem é que a gente pode morar nos lugares mais diferentes possíveis e, geralmente, os lugares onde as pessoas vão passar férias, né? Então, por exemplo, a gente morou dois anos em Ilhabela, numa agrovila, totalmente no meio do mato, ali cercado de natureza, e as pessoas achavam que a gente tava no sabático. Mas, não, a gente tava mega trabalhando, trabalhando bastante por dia, e é um lugar onde as pessoas iam passar férias, né? Então, a gente tem essa liberdade de estar em várias cidades e a gente não precisa de arrumar um emprego quando a gente chega nessa outra cidade. A gente traz o nosso trabalho com a gente no nosso computador. Então, com certeza, pros outros isso é meio difícil de entender, mas, pra gente, é uma das coisas mais legais de ser nomad digital. Outra coisa que é mega estranha das pessoas entenderem sobre o nomadismo digital é que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, até dos lugares mais estranhos que você pode imaginar. Por exemplo, experiência própria nossa. A gente já trabalhou até do alto de uma montanha, antes de fazer um parapente ali, né? Voar ali por cima da cidade, e a gente fez uma reunião com um cliente nosso, uma reunião mega boa, mega bem-sucedida, antes de pular de parapente. Então, imagina, né, cara, a gente vendo aquela imensidão, assim, do alto da montanha, fazendo uma reunião no Skype, via 3G, cara, a gente se realizou naquele dia. E aí, meu, é clássico, né? As pessoas vêm, por exemplo, a gente trabalhando de um quiosque de praia, né? A gente discutindo várias coisas, fazendo reunião no Skype, ali escrevendo uns posts e tal. E, com certeza, as pessoas olham, assim, achando a gente mega estranho. Mas a gente tá muito feliz, né, cara? Quando que a gente ia imaginar que a gente poderia estar escrevendo um post de frente pra praia. Me diz. E justamente por a gente trabalhar nesses lugares mega estranhos, é que a gente precisa ter um computador fino, leve, com vários modos de uso, pra ali otimizar o nosso trabalho e o nosso tempo, né? Por isso mesmo que a gente adorou o Yoga 900S. Dá só uma olhada e você vai entender por que a gente falou que ele é o sonho de consumo de todo o Noma Digital. Ele é super diferente dos computadores que a gente tá acostumado, mas é amor à primeira vista. Ele tem quatro modos de utilização. O primeiro, padrão. Notebook pra você trabalhar em cima de uma mesa, no escritório, etc. E aí o notebook vira tablet também. Então você tem liberdade pra trabalhar mesmo que não seja em cima de uma mesa. E aí ele tem dois modos de utilização muito especiais. O primeiro é o apresentação. Ele ajuda naquelas situações onde a inclinação do notebook fica um pouco limitada. Como, por exemplo, trabalhar ali com notebook padrão, em cima de uma mesa de refeição do avião, quando a pessoa da frente reclina a poltrona. Tem um outro modo também que a gente adorou, que é o modo tenda. Porque, por exemplo, a gente fica viajando e a gente fica em casas diferentes, assim. E às vezes essas casas são meio pequenas. Então várias vezes eu já tentei fazer uma receita numa cozinha mega apertada e eu não conseguia levar o notebook pra lá, pra ir seguindo a receita. Então com esse modo tenda, ele ocupa muito pouco espaço e você consegue seguir uma receita ali sem te atrapalhar e sem ocupar o espaço que você já não tem numa cozinha pequena. E olha esse design, né, galera? Ele é super bonito, muito fino e é mega leve. Cara, vocês não têm noção de quanto é leve o Yoga 900S. E ele tem essa dobradiça especial que faz justamente ele girar em 360 graus, fazendo com que você utilize os quatro modos de uso. Curtiu, né, cara? É legal porque com o Yoga 900S a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. Da praia, ali da cachoeira, numa banheira, do escritório normal, do avião, ali deitado na cama ali com o tablet. Cara, dá pra você trabalhar de várias maneiras diferentes e com certeza você vai gostar muito dele. E se você quiser saber mais sobre o Yoga 900S, clica aqui no link na descrição do vídeo pra entrar no site dele e ter todas as informações. Legal? Valeu, galera! Fica com essa dica aqui de um computador super legal pros nômades digitais e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!